Senhoras e senhores, bom dia! A presente normatura tem por finalidade comemorar o dia do Exército Brasileiro e transcorremos o tempo em que esta semana fazendo a entrega de diploma do atirador de saque no meio de março de 2021, fazer entrega de diploma de amigo do tiro de guerra e inaugurar uma foto na galeria de ex-atiradores ilustres de Caratim. A inauguração de uma foto na galeria de ex-atiradores ilustres se realiza pelo reconhecimento de um ex-atirador que teve sua formação nessa instituição, de uma verdadeira demonstração de apreço e com grande apoio dispensado a toda a sociedade caratimense. Tal reconhecimento fora otorgada ao senhor Eliseu Elias Ferreira Coelho, ex-atirador da turma de 1991 do TG e pastor-presidente das Assembleias de Deus de Caratinga, ADEC, pelos excelentes trabalhos de apoio espiritual para toda a população. Então coube-se o comando de verificar e o tão reconhecimento de um ex-atirador da primeira turma de 1991. Nosso líder espiritual, pastor Eliseu, presidente da Assembleia de Deus de Caratim. Eu quero agradecer, sou grato a Deus por essa homenagem tão ímpar na nossa vida, esse reconhecimento de entrar por essa galeria tão ilustre e eu fazer parte, para mim, é um orgulho muito grande. Estão aqui os meus agradecimentos e me sinto muito honrado. Deus abençoe a Deus. Obrigado.